Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, continuando aqui do episódio passado, vocês viram que no episódio passado a gente conheceu a personagem Gil, tá? Ela falou pra gente sobre um centro de comunicações aqui, falou que a mãe dela trabalhava aqui, inclusive o centro ele funcionou mesmo depois da guerra, tá? E aqui, mano, eles compilam mapas de radiação, a gente encontrou o mapa de radiação e agora a gente vai voltar pro Miller, tá? Ah, mas a parada tá insana, hein? Vamos ver como é que vai ser essa continuidade. Eu espero que a gente fique vivo, né? Pelo menos isso, porque o negócio tá embaçado, velho. Vamos lá. Tá interessante. Tá, beleza. Por aqui a gente tinha ido já antes? Ah, a gente tinha ido já, né? A gente pegou o mapa lá dentro. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, eu consegui os mapas, o centro de comunicação continuou funcionando por vários anos depois da guerra, então esses mapas devem ter tudo de que a gente precisa. A gente tem que voltar pra base e estudar eles bem, é a nossa melhor aposta pra encontrar regiões intactas. Regiões intactas, né? Encontrar regiões que não foram atingidas pela radiação. Vamos lá. Tá zoando, mano. Telefone tocando. Caraca, velho, a visão noturna aqui eu acho que vai ser necessária, hein? Isso. Bora, né? Bora, porque aqui a visão noturna vai... Vai precisar, não adianta. Tá de brinques. Vamos desabilitar ela aqui. Pera aí, vamos melhorar aqui a claridade desse negócio. Esse negócio tá escuro demais, velho. Não dá pra gente ver nada aqui. E aqui dentro é bem escuro, né? A gente vai ter que fazer o caminho de volta. Não dá pra gente ver nada aqui. Eu tô com medo de virar pro outro lado, mano. E esses bichos me atacar, tá ligado? Aí, ó. Vamos aproveitar, mano. Né? Não tem muita escolha aqui, não, tio. Fone, Deus. Cara, vamos sair daqui. Sai, velho. O que o que ele vai fazer aqui, hein, mano? O negócio tá feio, hein? Eita, mano, mas que bicho é esse cara? Mano, tem um gigante ali no teto, velho. Não, vou trocar uma aqui pra entrar um cheirão nele. Que isso? Conseguiu ligar? Conseguiu. Abre. Nossa, que beleza. O gerador tá quase sem combustível. Bora, filho. Bora, que o trem tá ficando muito louco aqui, velho. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer. Ah, não tem como mexer dentro do elevador. Eita, deu um delay aqui. Acho que tava salvando. A gente vai ficar no escuro. Nossa, velho. Corre, mano. Só vaza. Vou queimar esses bichos tudo. A gente pegou os mapas. Agora é levar eles pra outro lado. Nossa, a máscara nossa tá no frasco, né, velho? Até que a gente pegou bastante aqui na piscina, mano. A gente pegou uma foto, hein? Será que ela vai dar uma melhoria de arma? Você é pro Net. Obrigado a você, Artyom. Isso é pra você. Quando eu era pequeno, o pai lhe darou. Damir falou, com você uma garota que vai para ela. Ah, que da hora, velho. Puxa o Dacia e a gente pegou. Pelo menos a gente supre... Supre a filha da Kátia com... Com essa parada, né? Munai Baler muito, parece que você chegou. Puxa quase todo. Opa, peraí. Se Arda fosse aqui, você já era morto. Eu acho que é o nosso chato para o menino. Ah, eu não sei. 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 O sensor de metal aqui tá... Impitando toda hora. Nossa, até que enfim, velho. Não conseguiu sair disso. Como conseguiu que eu esteja apropriado com esse barão? Não, eu não sei. Um bom barão. Vamos sair daqui. Onde a gente tem que ir? Deixa eu ver como é que tá aqui. A gente vai ter que continuar na estrada aqui, né, mano? Tem muito segredo, né? Vamos lá. Isso. 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 Não tem mais nada. Mas o suficiente. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Eu envio as suas coordenças. Vamos lá. Mas as todas as coisas que falam, que vai usar o muro. Vai ficar com um cara? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Esse, o verdadeiro poltom. E ele chegou aqui não apenas assim, mas por seu objetivo, da ordem de governança. O que é um objetivo, não se torna. É um ponto secreto. Mas, homens, se você acha que isso é tudo, o que o que foi lá? Você sabe, onde o poltom foi? É um ponto secreto. É um ponto segura. Eu acho que ele foi que ela ainda não conheceu. É um ponto segura. Isso está bem agora. Esqueci o trotto. É um ponto segura. É um ponto segura. Ou seja, em que ela nos acompanha, eu senti o que é interessante, mas, se sentiram uma doença. É a pinde待ão. A gente vai dar uma mão aqui, velho. Não sei, que você vai dar uma mão aqui. Olha como eu estou trabalhando aqui. Em Москвы era parecido. Mas, o calor aqui é muito bom. Eu me sinto que agora eu vou dar uma coisa. Como o Estêpa. Enfim, o que eu estou fazendo aqui? Olha o pão no pão. Tem um pão no pão no pão. Ah, mas acho que ele parece um lugar muito profissional. É um lugar muito profissional, então seria muito profissional. Agora, olhe para o aeroporto, o aeroporto do aeroporto. Tá, beleza, três lugares Três ou quatro, né Beleza, então a gente vai ter que, né Organizar essas paradas aí, são pontos opcionais Vocês viram, né Então vamos fazer Deixa eu só ver se a gente consegue ter Um acesso a uma mesa aqui de De arma, pelo menos Pra gente ficar tranquilo Aqui não tem Ah, aqui não tem Ah, tem uma tirolesa bem conveniente Vamos usar tirolesa então, né Galera, aqui pelo jeito não tem Não tem coisa de arma, né De bancada de arma Por que o cara não quer subir, né Meu Deus do céu Bora, né Pro, pelo menos pro primeiro lugar Que ela marcou ali Eu queria ter dormido, né Primeiro, por causa desse sol aí O sol tá se pondo Vai ficando de noite O negócio vai ficando louco Vamos ver como é que tá aqui A gente não tá tão perto não Mas tá Mais perto que o normal Que isso Fazer vida aqui Que isso Tô vendo ele Só um instante Nossa, que trem doido, velho Pra onde a gente vai aqui primeiro Tá, vamos pra aquele rumo ali Então É o rumo da missão Enfim Nossa Meu Deus, filho O que que tá acontecendo aí Só problema Paga aí Faraulete Devim O que é isso? Não, não, não. Não, 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 não. Ele está com uma barra. Ele está com uma barra. Vá-lo a essa coisa. Vocês! Vá-lo, vocês já estão com a barra. Fica! Fica! Fica, fica! 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 nossa mano que top a gente conseguiu um visão boa desse cara e não pode aportar o que é isso é o cara que eu estava lá de cima será se é capitano e também Deixando perdido aqui no negócio É uma belezinha Que isso, mano Mas prepara de novo aqui, velho Da onde, mano? Ele não tá em cima da ponte, mano Tipo assim A ponte tá ali em cima da gente Mas ele não tem ângulo pra acertar nós ali Impossível, velho Tem que derrubar esse cara de cima primeiro, viu Nessas horas eu acho que a gente vai ter que pôr uma mira Aí, mano Vamos sair daqui Aí sim, pô Cadê o cara, né? Não tinha cara ali Será que é ele que tinha matado naquela hora? Esse cara aqui? Provavelmente, né? Miserável O que é isso aqui? Jurava que era um diário, mano Pra gente pegar Tá, vamos subir, mano Vamos ver o que que pega Tem alguma coisa interessante pra nós aqui Deixa eu ver Mas é Tem um ponto que é aqui, né Ah, vamos ver Tomara que tem uma casa pra gente dormir aqui, né Pra sair daqui de manhã Porque, nossa Essa escuridão Eu vou ficar meio cabreiro, hein E aí Tchau, tchau. O que é isso aqui? Será que a outra era tirolesa? É outra, a outra é tirolesa. Tilo, 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 tilo. Tá, beleza, ó. Que tamo. Certo, vamos fazer o seguinte, vamos dormir. Vamos dormir que a gente precisa descansar, inclusive a gente tá com recursos limitados, né? Não tá legal, não é? Ai, e é verdade, eu nem vi se tem como dormir, velho. Não tem como dormir aqui não, vamos só olhar o tempo pra fazer aqui. Nossa, pior que não tem, não tem vida, hein? A gente não tem recursos suficientes pra fazer vida. Vixão, os caras lá embaixo, velho. E o que dá pra gente fazer aqui? Ah, para, o cara tem mira de profissionalismo, velho. Isso é louco, velho. Mano, vocês tem noção da distância que os caras tão acertando nós, velho? Não, não é possível. Vou puxar uma mira ali, então. Scope, vou começar a buscar os caras lá embaixo. É o jeito. Não tem o que fazer. Tentar buscar ele lá debaixo, né? Eles estão aqui já. Eles ainda não chegam, não. Tentar buscar ele lá embaixo. O que é isso? A Cineira balançando Olha Olha só Vem cá a Cineira Tá money, como é que a gente desce aqui Nossa, mirar no controle de longe Assim é uma tristeza Olha isso Não sei como que esse cara tá me acertando Eu não sei Não dá pra eles me acertarem ali O único cara que tem ângulo de mim É aquele que eu tô mirando A gente vai ter que descer Não tem outro jeito Não vou ficar aqui em cima não Subir aqui pra pegar recurso não compensa Pegar uns recursos Olha onde o jogo me soltou agora Pra variar Isso garoto Não tem Tá de brincadeira Esse cara tá com a mira de profissionalismo Não, eles não estão errando tiro não Ah, deu pra derrubar mais um Não tem Ah, deu pra derrubar mais um Ah, deu pra derrubar mais um Talvez dá pra derrubar mais um Talvez dá pra gente matar o outro de trás O outro Já era aqui? O problema é esse, mano Como é que a gente vai descer? Como é que a gente desce, mano? Aí, ó Aí, ó Tá de ser É, o barão vai falar Vamos ver aqui O barão vai falar O barão vai falar O barão vai falar O barão vai falar os caras, né? Eu acho que foi. Tá. Legal, a gente limpou um ponto de interrogação já. Eu acho que é pra gente dar uma limpada nos bandidos, né? Tirar eles... Eles dali. Aqui, ó. O chiné tava lá de cima pescando os caras, hein? Distância longa, hein? Os caras conseguiram acertar lá, velho. Tá, não era esse caminhão aqui que a gente tava trocando bala com os caras? Era, né? Eu lembro que eu tinha matado um atrás do caminhão, mas ele não tá aqui. O copo do cara sumiu. Já era. Já era então, né, papi? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aquele ponto da esquerda ali de interrogação. Que é um outro ponto onde os bandidos dominou bastante também. Acho que a gente pode ir de pé. Explorando isso aqui. Eu queria muito encontrar sabe o que, velho? Uma casa pra gente dormir. Um abrigo. A gente precisa. Ah, não começa. Por favor. O que a gente faz aqui? Caraca, não tem nada aqui, mano. Esse portão serve pra quê? Ah! Pode colar, vai. Bola aí. Agora vocês podem. Sem problema. Pode colar. Tá, legal. Vamos ver onde a gente tá aqui. Caramba, a gente desceu mais como, meu irmão. Tá, vamos seguir no deserto aqui. Eu deveria ter vindo nesse carro. Malandro, que eu deveria ter vindo nesse carro. Peguei a destrada aqui e seguir no carro. Vou ver se dá pra fazer em mim. Aí. Bora. Bora pra gente, pelo menos, limpar essa outra área aqui dos bandidos. É, do lado esquerdo. Tem um do lado esquerdo e o outro do lado direito. O problema é que eu deixei o carro lá do outro lado, né, mano. Não tem problema não. Tá muito perto um do outro, né. Os pontos aqui. Vou ver um negócio aqui. Aproveitar essa munição que a gente tem. Pelo menos. Será que eles me viram aqui? Devia ter apagado a lanterna, né. Desculpa, tany. Mais um por ralo. E tem muito cara aqui, hein, velho. Tá cheio de cara aqui. Verão, bumbos. O que é isso? Vão eles, olha aqui. Viu, bumbos! Ufa, bumbos. Vão eles, olha aqui. Vão eles, olha aqui. Pboa. Fica. Fica. Ah, legal, bora. Tentar chegar no máximo do Stealth, velho. Acho que foi o outro B. Ah, vai cagar, meu irmão. Mexendo igual uma cobra. Olha lá, não acerta, velho. Tô acertando não, mano. Deveria acertar, pô. Nossa, olha o desespero desse cara, velho. Tá me matando aqui o quanto nós pudermos. Não, o cara vai falar quem me viu aqui. Não me viu, não. Cadê? Cadê? Só que a gente fez muita bolinha de aço, velho. Pachane! Náxiva, Aurélia! Cozulé apunxenéé! Estão morrendo um atrás do outro. Aqui vem não tem ninguém mais. Ninguém. Beleza, vamos. Eu acho que os caras não vão dar o braço a torcida não, mano. Galera, é o seguinte, ó. Eu vou encerrar por aqui para o episódio não ficar tão grande, tá? Mas vocês viram que a gente está entrando bem, né, velho? Deixa eu só salvar. Vocês viram que a gente está entrando bem, né, mano? A gente entrou aqui e fez um limpa muito bom. Não gastou tanto, assim, recurso importante. O que a gente usou foi essa munição aqui. Vixe, tá cheio de recurso aqui. Aqui é o tanto de... De apito. Agora vamos ver como esse cara está aqui. Quero! Tem um cara aqui em cima. No lugar é truqueiro que ele tem o atalho... Não, não. Tem um cara aqui em cima. O cara aqui em cima. Já era Matamos o último Matamos o último, né Já era, vamos subir Opa Cara, tem tanto recurso aqui, velho Que é bom a gente dar uma olhada depois Olha isso Tem muita coisa pra cá Galera, então é isso, vou ficando por aqui No próximo episódio a gente continua A gente limpou mais uma base Dos caras aqui, foi da hora demais A gente conseguiu entrar Fazer um limpa muito louco E daí a gente continua e já vai pra outra base Beleza Então é isso, likezão Fortalecedor que ajuda muito o crescimento do canal Beleza E vamos continuar, né Vamos ver onde a gente chega aqui, né Filhão Vamos junto Falou Falou Falou